Olá! A Direcional apresenta o E-Planalto Residência, o apartamento de dois quartos. Começamos então pela cozinha. É uma cozinha bem planejada aí, onde conseguimos aproveitar todos os espaços dessa planta, deixando aí um espaço para circulação. Essa bancada, que seria uma meia parede, exatamente para separar os dois ambientes. Nessa área de serviço, bastante armário também, dando uma ideia aí de aproveitamento. E é uma área diferenciada. Normalmente você não encontra essa área de serviço na maioria dos apartamentos. Passando agora pela sala, uma sala aí bem dividida, né? Sala de jantar, sala de estar. E aqui podemos aproveitar essa varanda. É um grande diferencial dessa planta. Hoje, a maioria das pessoas buscam ter um espaço a mais no seu apartamento. E vocês podem contar aí com essa varanda, né? Onde vai trazer muito mais iluminação para esse ambiente, muito mais ventilação para a sua casa. E você também tem aí várias opções de aproveitamento dessa varanda. Passando aqui pelo corredor, né? Que é um pequeno corredor, porque a gente aproveitou todos os espaços. A gente tem esse armário aqui, que a gente chama de rouparia. Exatamente para você aproveitar. Ou você poderia fazer uma estante também, um barzinho, o que você quiser. E eu queria que vocês prestassem atenção no detalhe. Um porcelanato 60 por 60, bege polido, em todo o apartamento. E cerâmica no banheiro. Esse banheiro aqui também é um diferencial do EI. Por quê? 100% revestido aí de cerâmica, cuba de semi-encaixe, com essa torneira cromada. Trazendo aí um grande diferencial para os dois banheiros desse apartamento. Passando aqui pelo segundo quarto, né? Onde poderia ser um quarto de visita ou um escritório. E nesse conceito aqui, a gente deixou aí como um home office, para quem trabalha de casa, né? E você pode fazer do jeito que você achar interessante, mas é um belo quarto com uma amplitude bem bacana. Chegando aqui agora, né? Na suíte. É uma suíte aí bem planejada. Você pode ver que você tem uma circulação aí ao lado, dos dois lados da cama, onde você poderia aproveitar esse ambiente. Temos aí a suíte, o banheiro desse quarto, que também vem com acabamento igual o banheiro social. Ele não é um banheiro pequeno, com a torneira cromada, a cuba de semi-encaixe também. E além do diferencial aí de ser uma suíte, contamos também com closet, né? Nessa planta diferenciada, que valoriza muito mais o seu apartamento. Você pode aproveitar melhor aí o espaço do seu quarto. Se viu morando aqui, entre em contato com o seu consultor imobiliário e faça a sua simulação.